Talvez ele esteja louco Eu vou ver o... sim, sim Eu vou ver o doutor Mano, eu tô parando de clínico Já vida não é filme, eu não quero me arriscar Tô de camisa de time, volume na cintura Ligeira em todo lugar, mas o dinheiro traz inveja Esse cara marca a touca, tenta me buscar na boca Que eu não viro sem explotar Minha bloca vai cantar Hoje o body vai estralar, minha mob vai cantar Seu chuchu é na favela, vai ter só com o juco alto Muita bala e muita mina, entre becos e vielas Minha família tá feliz que eu parei de traficar E tô lucrando só com rima Essa vida bandida, minha filha de volta Essas mina bandida, quando brota a volta Esses M na bota, quando se toca Cagou-se na CQ, outros nas pi**a Foda-se o game, eu tô de gêner Tô de ciclone, não de suprême Sei que cês treme, não toca BM Só quero meu copo que não deve, não teme Foda-se o game, eu tô de gêner Tô de ciclone, não de suprême Sei que cês treme, não toca BM Só quero meu copo que não deve, não teme Tão chamando o rabo, bate lá em pó Arruma o problema, tu sabe o que tem Essa quem sabe, que eu tô famosa Por isso ela nunca é largada no pé Mas cuida o car, onde é o alvo Que há muito tempo, já pago até Com esse inimigo, é só rajar Se perda comigo, cê sabe que eu já te matei Pá pá, essa quem estresse Muitas antigas, eles me conhecem Eu não gosto do alvo, porque não merece Não acho lido, nem faço a pressa Hoje tem baile, pode sentar Niga, eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, pá 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 Sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Hoje tem baile, pode sentar Niga, eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, pá 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 Sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Copo na mão, ela rebola pro papo Tô bem chavão, só dando fuga de nada Cartão clonado, hoje eu te levo na loja Bota no beat, batendo a pulse no grave Batendo a pulse no grave, ela fode ouvindo o track Hoje é dia de baile, ele pra casinha eu brotei 17 Boa de juízo natural na blunt Já tá avisando que eu tô flex, bi Não posso arrastinar no meu brinquedo Se eu botar pro alto, chove bala aqui Ela sabe que a numeração é riscada por...